Bem-vindo ao Geograficidades, eu sou o Rodrigo e hoje vamos trazer as 10 melhores festas populares do mundo. Em todo o mundo, as culturas locais celebram diferentes eventos e festividades, que muitas vezes se tornam verdadeiros ícones culturais. A lista a seguir apresenta as festas mais incríveis que você não pode perder. Já deixa um like e bora para a lista. Dia de los Muertos, México No décimo lugar da nossa lista, temos o Dia de los Muertos, uma celebração mexicana que é uma homenagem aos mortos. Acontece anualmente entre 31 de outubro e 2 de novembro. As pessoas decoram suas casas com altares, flores e comidas típicas e se vestem com maquiagem de caveira para lembrar e celebrar a vida de seus entes queridos que já partiram. Rolly, na Índia Na nona posição, temos o Rolly, um festival indiano de cores e amor. É uma festa que celebra a chegada da primavera e a vitória do bem contra o mal. As pessoas jogam tintas coloridas umas nas outras e distribuem doces e comidas típicas para celebrar o amor e a amizade. Oktoberfest, Alemanha Na oitava posição, temos a famosa Oktoberfest, uma das maiores festas populares do mundo. Realizada em Munique, na Alemanha, a Oktoberfest é uma celebração da cerveja e da cultura alemã. As pessoas vestem trajes típicos e bebem cervejas em grandes canecas. Além de dançar e se divertir, com muita música e comida. Diwali, Índia Na sétima posição, temos o Diwali, também conhecido como Festival das Luzes. É uma celebração hindu que acontece em outubro ou novembro e simboliza a vitória do bem sobre o mal. As pessoas acendem velas e lamparinas, decoram suas casas e distribuem doces para celebrar a luz e a prosperidade. Carnaval do Brasil Na sexta posição, temos o famoso Carnaval do Brasil, a maior festa popular do país. Acontece em meados de fevereiro e é uma celebração da cultura brasileira. As pessoas se vestem com fantasias e dançam ao som de samba e desfilam em carros alegóricos pelas ruas, mostrando toda a sua criatividade e animação. E é claro que o Carnaval é expresso de diferentes formas, nas diferentes regiões do país. La Tomatina, na Espanha Na quinta posição, temos La Tomatina, uma das festas mais loucas e divertidas da Espanha. É uma guerra de tomar que acontece todos os anos, na última quarta-feira de agosto, na cidade de Bunhol. As pessoas jogam tomate umas nas outras, criando uma enorme bagunça, mas também muita diversão. Sonkran, Tailândia Na quarta posição, temos o Sonkran, o Festival da Água da Tailândia. É uma celebração do Ano Novo Budista, que acontece em meados de abril. As pessoas jogam água umas nas outras e usam talcos coloridos para marcar a ocasião. É uma festa muito divertida e refrescante, no meio do calor da Tailândia. Madgras, Nova Orleans Na terceira posição, temos o Madgras, a famosa festa de carnaval de New Orleans, nos Estados Unidos. A festa acontece antes da quaresma e é conhecida por seus desfiles de carros alegóricos, fantasias extravagantes e muita música. John Matsuri, Japão Na segunda posição, temos o John Matsuri, um dos festivais mais importantes do Japão. Acontece anualmente em julho, em Kyoto, e é uma celebração em homenagem à divindade John. As pessoas desfiam com carros alegóricos e usam trajes típicos e se divertem com música e dança. Carnaval do Rio de Janeiro Em primeiro lugar, temos novamente o Carnaval Brasileiro. Mas agora temos o Carnaval do Rio de Janeiro, com suas escolas de samba, fantasias elaboradas, carros alegóricos impressionantes e muita música. O Carnaval do Rio é um dos maiores e mais famosos eventos do mundo. Milhares de pessoas de todo o mundo vêm para o Brasil para experimentar essa festa inesquecível. E essas foram 10 das festas mais populares do mundo. Se você tiver a oportunidade, não deixe de participar de uma delas e vivenciar a cultura e a alegria de diferentes partes do mundo. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar um comentário sobre qual dessas festas você gostaria mais de participar. Se inscreva, valeu e até a próxima!